Olha o tempo seco, o vento forte, são combinação perfeitas para os incêndios de longa escala. Vários produtores registraram as queimadas em suas propriedades. É um prejuízo sem tamanhos. O fogo saiu caminhando sobre a terra. No solo era possível ver os restos do plantio da safrinha. Apenas algumas espigas em um campo totalmente limpo. Uma combinação de seca prolongada, temperaturas altas e ventos fortes. Nas três divisas de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, um grupo de combate a incêndios com mais de 100 caminhões, tanques, bombeiros e brigada aérea. Segundo os produtores, se o incêndio não tivesse sido controlado, o Parque das Emas teria sido extinto. Em outra área, o fogo adentrou um seringal e foram três dias de trabalho árduo para controlar as labaredas. Em Jatai, um novo registro. As chamas avermelhadas vinham de cavacos de eucalipto. O fogo intenso acabou destruindo também uma pá carregadeira. As chamas avermelhadas vinham de cavacos de eucalipto.